Sejam bem-vindos ao Assombrações do Além. Meu nome é Edson Luiz. Imagine um lugar onde os moradores morrem de medo porque a casa está sendo assombrada. É verdade. Tanto é que até a TV foi lá verificar o que estava acontecendo. Mas antes disso, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho. E vamos para o vídeo. Se inscreva em KN Divulgadora, minha divulgadora oficial, e dê uma passadinha nos meus vídeos mais recentes. A cidade de Caiçara, no Rio Grande do Sul, não estava preparada para os acontecimentos que iam vir a seguir. Que iam mudar para sempre o curso de uma família. Demolir a casa e ir para outro local só muda o endereço. A solução é se informar porque essa entidade persegue a família. O espírito ou a entidade maligna pode simplesmente matar o mais fraco. Para lidar com esse tipo de entidade, as entidades malignas ou espíritos negativos se alimentam de medo, desespero. E isso tudo a família estava passando. Porque eles nunca tinham lidado com algo parecido. Um padre, ou pastor, ou um médium, poderia lidar com tal entidade. Pois eles são preparados para isso. Esse vídeo foi mandado por Aline e o drama na cidade de Toledo, no Paraná. Onde sua mãe gravou vários acontecimentos na casa dela. Vulto negro e órbita, muitos órbita, muitos órbita, sem contar com o seu cachorro. Que via alguma coisa e farejava alguma coisa que ninguém via. Pois os animais são sensitivos. Eles conseguem ver coisas. Cavalo, gato, cachorro. São animais que, quando vê alguma coisa, ficam em estado de alerta e observando o que nós humanos não podemos ver. Agora, vamos ver a experiência da mãe de Aline na casa. A trota de Boa Vista está adaptada. Para os especialistas, um cenário assim... Aqui, vemos um orbe circulando o quarto. É possível com um bom planejamento. Cidades mais... Aqui, vemos outro orbe. ...do ponto de vista de tecnologia, de organização de seu transporte público, já avançou muito. E qualquer pessoa que tem dificuldade de locomoção, tem acesso a todo o sistema. A Embraer e a Boeing anunciaram hoje um acordo preliminar para a criação de uma nova companhia para a fabricação de aviões. É constante os orbes. Na casa. É o primeiro passo para formalizar a parceria entre as duas empresas. A Joint Venture, uma nova empresa formada por duas já existentes, a Boeing e a Embraer. Os orbes são atraídos para a mãe de Aline. Ou a mãe de Aline é uma médium. Ou esses espíritos estão tentando se comunicar. Porque os médiums são como um farol. E os orbes, ou espíritos, ou vultos negros, são atraídos. Aqui vemos outro, enorme, passando. Próximo a ela. Aqui nota-se que a luz do ambiente começa a ficar fraca. Aqui a câmera do celular capta um vulto negro passando. Parece um inseto, mas não é. Mas é outro orbe negro. Aqui vemos os dois passando. Um orbe branco e um orbe negro. Temos que não é um inseto, e sim um orbe de luz, que passa em frente à câmera, tentando chamar a atenção da mãe de Aline. E não era um cara nem muito normal, nem muito... Aqui vemos... O cachorro da mãe de Aline. Notemos que ele está farejando. Está fixo olhando para a porta do estacionamento. O seu faro não para. Quando não está planejando um assalto, o que faz? Ele está vendo alguma coisa que não podemos ver, mas ele sente e vê essa presença. Ele fica fixo na porta, porque ele sente que não está sozinho com sua dona. Ele continua farejando e fixo, porque ele está vendo alguma coisa que a sua dona não vê. Olhando fixo para o carro. Não sei o desfecho dessa história, mas é curioso. Só não aconteceu. Eu não estou dentro do armário nem nada desse tipo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, me siga no Facebook, Instagram e YouTube. E até a próxima. Valeu!